Olha aqui, sabe que horas são? É hora de saber que caiu na rede, virou notícia. Bom, e a nossa produção não deixou escapar na dica dessas histórias. E você, não sei se você já viu o quadro, eu vou explicar. São comentários que nós fazemos das notícias mais estranhas do Escalapobédio. Ah, eu já vi, já vi. Pois é, e são de verdade. Nós vamos comentar aqui. Bom, aliás, hoje em dia, amor, eu vou dizer uma coisa. Tudo é assim, qualquer notícia hoje é um absurdo, né? Como é que você gosta de se informar antes de começar o dia? Notícia boa não tem, mas como é que se conta? É, mas eu vejo e escuto tudo, né? Hoje em dia, então, porque eu tive que me renovar, por causa da família, eu tenho filhos de 14 anos, né? Então, eu tenho que estar em cima. É, para não passar vergonha e porque a minha profissão exige, você que escreve humor. Sim. Você tem que estar sabendo de tudo, né? Para poder brincar e saber do que está falando. E há muita coisa perigosa hoje de você falar, hoje tem regra para tudo. Não pode mais nada. Ficou um mundo chato, amor. Não existem mais redatores de humor. Você é uma das raridades. E mesmo assim, não pode nada. Eu não sei como é que vocês fazem. Eu tenho que falar, doutor, nas entrevistas, tenho dito isso, que eu acho que há uma profusão de artistas muito talentosos que fazem stand-up, mas está faltando gente que produza conteúdo, inclusive para eles, entendeu? É verdade. Os programas todos, esses programas são muito variedades que não variam, né? É verdade. É tudo igual, tudo igual, tudo igual. Os brinquedinhos, enfim. Deixa o mundo rolar. O que eu quero te dizer é que aqui a gente encontra muita paz. Eu assisti o seu programa do café essa semana. Ah. Do café. Foi maravilhoso. Ah, foi muito bom. Muito bom, porque ficou agradável. Parecia uma conversa na beira do fogão. Mas como a gente faz, né? Estava muito bom. A ideia é essa, viu, amor? Fazer a coisa. O programa é simples. Aqui só não vai ter escatologia, pornografia, sangue. É. Mas um bom papo vai ter sempre. Aliás, pedi uma licença a você para falar com um amigo meu. É. Leon, meu brother, às vezes eu fico sem saber como agradecer a você. Porque, Léo, você é um cara muito legal. Libera todo mundo aí do SBT para a gente. Inclusive este arco. Ah, o Leon. Porra. Mas eu não tenho... Olha, eu pedi para o Leon, ele, na mesma hora, liberar. Não, mas pelo amor de Deus, vamos dizer, o programa seu, rapaz, eu nem consulto ninguém. Você é uma pessoa que, a direção de qualquer canal, dá graças a Deus quando o artista vem aqui, que ele dá uma limpada, né? Meu Deus do céu. Amigo não vale. Amigo não vale. Bom, vamos para o nosso quadro aqui, que a produção elencou algumas notícias que caíram na rede e viraram notícias. A primeira delas é que, olha aqui, meu, e essa coisa da Brahma? Não acredito que seja verdade. Justiça barra candidatura de burro para deputado federal no Equador. Mostra isso aí. Gente, olha lá. O burro chama-se Mr. Donkey. Ele teve a candidatura dele para deputado federal negada pela justiça do Equador. O objetivo lá do Mr. Donkey, o Dom Burro, o que eles chamam de Dom Burro, é concorrer e sensibilizar os eleitores a votarem direito, né? Sobre a seriedade das eleições, a responsabilidade de escolher um candidato ilegal. Sem prejudicar a parte dele. Olha, eu lamento que no meu tempo não tivesse essa lei, porque eu fui muito burro. E eu virei deputado federal. Você foi deputado federal. Eu costumo dizer nos meus shows e tudo, na parte final eu me despeço e pergunto. Assim, é um jeito de dizer quase que desculpa pela minha vida, entendeu? Porque a gente faz muita besteira na vida, né? Não foi uma besteira. Então, e eu falo sobre isso, sobre a deputança lá. Eu sou autor da lei da cota do estudante negro, que na época era uma coisa de emergência mesmo, né? Mas foi horrível ter sido deputado. Hoje eu falo com certo orgulho, porque eu entrei e saí de lá com o mesmo automóvel, que era uma caravão 78 amarela, entendeu? Então, eu não tive chance nem de aprender como é que era esse jogo político. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu achei essa campanha interessante, porque no Brasil teria que colocar uma fila que começava aqui e acabava lá do outro lado. Rony, desculpa, eu postei uma frasezinha minha ali sobre isso, que é assim, devia haver vestibular para tudo, inclusive para pai e mãe, entendeu? Mas, principalmente a política, vestibular para o vereador, para deputado, o cara tem que saber pelo menos o que é a lei orgânica, entendeu? O cara tem que saber alguma coisa. Eu acho que a gente se livraria de muito imbecil e muito oportunista, né? De muito ladrão e tudo. Um vestibularzinho. O mínimo que a pessoa tem que saber. Aí, na terra dele, ninguém é primeiro-ministro se não tiver 75 anos de experiência, né? São uns senhores respeitáveis e tudo. Por quê? Porque lá, o mais velho é reverenciado, porque é sábio, que já conhece o caminho das pedras. Vamos para a segunda. Mas é verdade, mesmo nós já erramos menos, né? Claro. Sobretudo, a gente erra menos. O que a gente aprendeu na vida foi porque nós erramos o tempo inteiro. É claro. Você e eu. Vamos lá. Outra, ladrões se arrependem de roubar gato comilão e o devolvem. Que história é essa, gente? Isso é um absurdo. Esse é o gato da raça Maine Coon e foi sequestrado na Áustria e foi devolvido aos seus donos misteriosamente após os ladrões perceberam que não poderiam bancar com o enorme apetite desse animal. Meu Deus, é guloso. E olha, diz que o Maine pode comer três ou quatro vezes mais do que um gato comum. Olha, sobre isso aí... E tem um bolso refinado. Diz que não come qualquer coisa barata, não. De gato eu não entendo nada, mas eu vou te falar uma coisa. Eu moro numa casa há muitos anos já que é uma... é uma chacrinha, né? Tem uns seis mil metros lá de terreno em que eu tenho tudo plantado, tem um laguinho, tem... E eu fui aceitando pessoas que me... que deixam o cachorro lá só uma semana. Todos morrem lá de velho, entendeu? Então eu tinha 14, agora eu dei um break. Agora eu tenho uns 7 ou 8 lá e tudo. São uns amores, né? Eu tenho paixão por todos eles e tal. Então, de verdade, eu não consegui devolver nenhum. Que bonitinho. Agora essa coisa de animal que tem frescura para comer, eu acho uma roubada, como esse gato aí. Bom, tem a próxima aqui. México cria casamento com prazo de validade? O que é isso aqui? Está escrito aqui, será discutida uma mudança do Código Civil da Cidade do México. para implantar contratos de casamento que possam ser renovados a cada dois anos. Ou seja, caso os cônjuges queiram continuar com o relacionamento ou não. O projeto tem como objetivo, está escrito aqui, reduzir o número de divórcios, garantir o sustento dos filhos e agilizar o processo administrativo, no caso do fim do casamento. Aí falou uma razão boa. Acho que tinha uma despesa desgraçada. Eu fico imaginando o Fábio Júnior, que se tivesse a chance. Outro dia me perguntaram sobre isso, que eu também fui casado cinco vezes, né? Oficialmente quatro. E me fizeram essa comparação com o Fábio. Eu falei, não, 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 esse é profissional. Eu tenho um amigo, nós tínhamos um amigo querido, né? E teu amigo pessoal também, que era o Chico, Chico Anísio. Um dia ele tinha acabado de ser parado, acho que foi da Zélia. Aí eu cheguei, pô Chico, mais um. Ele disse, atualmente meu codinome é Rua do Catete. Eu disse, mas Rua do Catete? Tá, eu sou calioca e não sei o que significa isso, Rua do Catete. Você não percebeu que lá só tem pensão? Então o apelido dele era Rua do Catete. Ele falava isso aí. Não é? Bom, a gente janta ou não janta? Estamos esperando aqui, ó, chegou. Chegou o nosso ranguinho aqui. Agora, eu vou dizer uma coisa. Se casamento fosse ruim, ninguém se casava. Mas também, se é tão bom assim, por que que tem que ter testemunha? Normalmente duas. Vou dizer uma coisa. Quanto tempo eu tenho, diretor? Como não tem? Nós começamos a conversar agora? Nossa senhora. Ah, o que é bom, passar rápido, tá certo. Tá bonito. Nunca 18 minutos passaram tão rápido assim. Bom... Tem que esperar algum sininho? Não, não, bom no apetite. Vamos lá, vamos comer. Aqui tem uns raiz fortes, tem um monte de coisa. Tem, olha, isso aqui tá muito bom. Só de ver... O que é o primeiro aqui? O que você quiser. Qualquer coisa? Quente, não. Antes? Isso. Esse aqui é o primeiro? Com a colher. Esse é o dos pratos que come com a colher. Peraí. Esse aqui eu sei que é pra ninguém ver eu comendo. Mas isso aqui me parece, sabe o quê? Ah, ó. Parece um flã mesmo. Olha. Vamos embora, Márcia, seja o que Deus quiser. Pô, muito legal isso aqui, casou. Esse é um prato muito gostoso. Muito legal, hein? Tem aveludado ali. Desce bem. E tem um chimézio aqui? Tem um cogumelo aqui também? Isso. Tem o chimézio, tem o chita aqui. Ó. Hum. Hum. Chimézio é maravilhoso. Hum. Ó. Peça atenção. Moa vai ficar com a gente. Vai cantar. E eu volto já já com notícias sobre o seu famoso preferido. As terraças vêm aí. Agora, casou, parabéns. Muito obrigado. Nossa, que delícia isso aqui. Tomo arigatou. Gazei, Mastra. Você está desempregado? Muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. E como nós somos... E como nós somos...